Então, passando para o segundo slide, que é mais propriamente sobre a nossa aula, acho que talvez a pergunta mais fácil de responder nessa aula seja por que estudar o ciclo da água. Bom, nós somos constituídos de cerca de 60% a 70% por água, por esse líquido. Em uma semana nós estaríamos mortos sem água. Para uma pessoa morrer de fome, ela demora mais que um mês. Mas para morrer de sede, basta uma semana. Isso porque a nossa célula tem uma característica que se chama ciclose, que é aquele movimento interno no citoplasma. O citoplasma fica girando no meio líquido, fica transportando moléculas, organelas e compostos por toda a célula. Então, aqui eu tenho dois links para o YouTube que vocês podem ver, assistir ao vivo. Não ao vivo, mas gravado a ciclose numa célula. Então, eu acho que a ciclose é emblemática de quanto nossa vida depende da água. O meio que a célula vive é um meio aquoso. Outro aspecto interessante é que a água no nosso corpo, aqui também tem um link para vocês seguirem, um filminho, ela é fundamental para regular a temperatura corporal. E a temperatura corporal dá aos humanos uma capacidade que nenhum animal tem. A maioria dos animais ou controlam pessimamente a temperatura, como são os casos dos psilotérmicos, eles não têm um aparato interno para controlar a temperatura, eles têm que, por exemplo, se expor ao sol para se aquecer, ou, por outro lado, eles controlam a temperatura, mas não de uma maneira, eles são homeotérmicos, eles têm mecanismos internos de controle de temperatura, mas nenhum animal consegue controlar a temperatura tão bem quanto os humanos. Os nossos cachorrinhos, que são aí o exemplo mais caseiro que nós temos, quando os cachorros trocam calor quando eles ficam com a boca aberta, a língua para fora, fazendo aquele barulho característico. Nesse movimento o cachorro está trocando calor, simplesmente porque eles não têm glândulas sudoríperas. E atualmente acredita-se que essa capacidade do homem de controlar a temperatura teve uma vertente evolutiva muito importante. O homem quando ficou ereto, que foi a primeira vez um parente nosso distante, o homus erecto, quando ele ficou em pele, se tornou um bípede, ele adquiriu essa característica de correr, de correr para perseguir uma presa. Só que vários animais têm uma velocidade a curto prazo, a curta distância, maior que o homem. Se você correr 100 metros com o cavalo, você vai perder. Mas se você correr 50 milhas com o cavalo, você vai chegar na frente do cavalo, porque o cavalo não vai ter condições de controlar a temperatura por tanto tempo quanto os humanos têm. E isso é uma vantagem evolutiva muito grande, porque deu ao homem a capacidade de... o que nós chamamos de caçada persistente, ou do inglês é persistent hunting, que é você perseguir um animal até o momento que ele entra em colapso térmico e desabe, e você pode facilmente matar esse animal sem correr nenhum risco físico. Então, em 2004, foi publicado um trabalho famoso na revista Nature, que o título foi Born to Run. E aqui nesse link é a palestra do Lieberman, que foi um dos líderes desse estudo, que ele mostra de uma maneira muito simples, é uma palestra longa, de 50 minutos, como o homem evoluiu para correr e qual a vantagem que ele teve em fazer isso. Aqui eu mostro a capa da revista Nature, que é Endurance Running and Evolution Homo, o que deu a capacidade do homem de caçar de uma maneira inusitada. Ele vence a presa, às vezes, muito maior, muito mais poderosa que ele, simplesmente pelo cansaço. Nesse artigo, o Lieberman mostra diferenças importantes. Aqui é o homus erectus, e aqui são chimpanzés. Então, nós tivemos inúmeras pequenas mutações que nos tornaram mais aptos a correr. Algumas delas foram uma batata, um músculo aqui da batata da perna, muito mais vigoroso que no chimpanzé. A nossa cabeça não ficou mais presa aqui ao tórax, como é a do chimpanzé. Então, a gente consegue um equilíbrio muito maior para correr do que o chimpanzé. A nossa anárquica, a nossa bunda, cresceu muito perto do chimpanzé. O aumento desse músculo deu uma capacidade para se movimentar muito mais ágil, muito mais rápido do que o chimpanzé. Você já deve ter visto o chimpanzé correndo, ele corre meio arqueado, meio tocando as mãos, as patas dianteiras no chão. Ele corre com a cabeça dura, erecta. Ele consegue até, por 100 metros, atingir velocidades bastante grandes. Mas, acima de 100 metros, o chimpanzé já não aguenta correr mais, porque ele não tem o mesmo aparato esquelético muscular que o homem, que o erectus tinha, e mais ainda o homo sapiens, que ainda foi mais, sofreu algumas outras pequenas adaptações que tornaram ainda ele mais ágil, mais produtivo, mais eficiente na corrida do que os nossos antepassados. Então, eu acho que com isso, com o exemplo da ciclose, com o exemplo da quantidade de água que nós temos no nosso corpo, e a função que essa quantidade de água tem, que é controlar a nossa temperatura, através, a nossa temperatura interna, através da glândula sudorípera, mostra muito bem a importância do ciclo da água. Mas, passando de uma escala micro, que é o nosso corpo, a uma escala macro, que é o nosso mundo, o nosso planeta, talvez a primeira pergunta que a gente possa fazer é de onde veio a primeira gota de água, de onde surgiu tanta água no planeta Terra. A área que o oceano cobre é 65% do nosso planeta. É lógico que existe ainda muita controvérsia quanto à origem da água do planeta, porque não é uma coisa simples de se determinar. Mas, hoje, se acredita que a água do planeta, quando o planeta se formou, essa água já estava, a maioria das, o volume de água que tem na Terra já estava preso nas rochas que se formou, que se formaram o planeta, e quando essas rochas esfriaram, essa água que estava na forma de vapor, passou por uma forma líquida formando os oceanos que nós temos na Terra. Mas, também, existe uma outra vertente que um volume de água apreciável que tem na Terra veio através de choques de meteoristas e outros asteroides que trouxeram água junto com esses corpúsculos que, de alguma forma, estavam na trajetória da Terra e acabaram se chocando com a Terra. Então, hoje, acredita-se que a maioria da água e esse trabalho foi publicado na revista Science em 2013, é algo novo, se mostrou que parece que a maioria da água se formou junto com a Terra e uma porção menor, ainda que há controvérsia sobre isso, uma porção menor adveio do choque de meteoros e meteoritos e esses corpos que vêm do espaço, por falta de uma melhor palavra. Apesar de nós termos 65% do planeta formado de água, eu acho que nunca é demais lembrar, e eu tenho certeza que vocês sabem disso, que é 96,5% da água do globo está nos oceanos com uma quantidade de sal que não permite o aproveitamento pelos humanos. Esse 96,5% também tem águas subterrâneas que são extremamente salinas, lagos salinos que não se aproveitam água para consumo humano, você sobe para 97,5%. Ou seja, água doce boa para consumo, própria para consumo, seriam só 2,5% da água do planeta. Mas tem mais um agravante, a maioria desse 2,5%, quase 70% desse 2,5% se encontra presos em geleiras, pouco disponível para consumo humano. 30% desse 2,5% se encontra na forma de água subterrânea, que é sempre mais difícil de se utilizar para consumo, porque demanda energia, você tem que extrair essa água do solo de alguma forma e a água mais disponível, que é a água que se encontra na superfície através dos lagos ou nos rios, é somente 1,3% desse 2,5%. Se você pegar esse 1,3%, nós temos ainda outros problemas. 73% estão na forma de gelo ou neve. E, por exemplo, no Brasil, nós não temos nenhum pico nevado e não temos neve regularmente. Então, o Brasil, aqui, desse 1,3% já perde 73%. 20% estão em lagos e do restante desse 1,3%, que seriam 73% mais 20% e 93%, seriam 7% desse 1,3%, somente 0,46% estão em rios, que o nosso país, eu acho que 90%, eu acho que quase, tenho quase certeza que 90% da população é alimentada por rios. Então, apesar dessa aparente abundância de água no planeta, a água própria para consumo da população é muito, muito menor do que nós pensamos. Aqui, tem um link do YouTube que faz um outro tipo de comparação com essa água disponível, eu acho que é interessante depois vocês darem uma olhada. O ciclo da água, dessa maneira, novamente, aqui também tem um YouTube mostrando uma animação do ciclo da água, esse ciclo da água aqui, eu acho que vocês já conhecem essas generalidades, basicamente, o ciclo da água tem dois processos, um é a condensação e o outro é a precipitação. A água, através, utilizando energia solar, ela evapora, ela sobe na atmosfera, na atmosfera, ela resfria, forma a nuvem, essa nuvem, as pequenas gotículas de água vão se juntando na nuvem, quando elas atingem um determinado peso que a gravidade que ultrapassa, a gravidade que se torna pesada o suficiente, elas caem na forma de precipitação nos continentes e nos oceanos, quando elas caem nos continentes, essas águas escomam para os rios, se os rios voltam para o oceano, onde de novo essa água é evaporada, ela sobe, as massas atmosféricas movem essa água evaporada dos oceanos para cima, em cima dos continentes, ela esfria, a chuva se forma, pode ser chuva líquida, pode ser neve, de alguma forma essa chuva que estava na porção atmosférica cai sobre o continente terrestre, um pouco já é evaporada ou evapotranspirada no continente, parte dessa água absorvida pelas plantas é transpirada, parte escoa aos rios, esses rios vão ao oceano fechando assim esse ciclo. Esse ciclo é bem conhecido, não é nada novo, mas eu acho que uma das características importantes desse ciclo é a gente pensar que o motor desse ciclo que faz com que a água evapore é a energia solar, a evaporação nada mais é que uma mudança de fase, a água na parte líquida, na fase líquida passa para o vapor, para isso ela precisa uma fonte de energia, ela precisa realizar um trabalho, trabalho no sentido físico, então ela precisa de uma energia, essa energia é dada pela energia solar. E como o nosso planeta é redondo, tem uma grande diferença entre a quantidade de energia que chega no Equador, por exemplo, ao meio-dia, com a quantidade de energia que chega nas latitudes maiores, aqui por exemplo, 45 norte ou 45 sul. Então, o Equador sempre recebe mais energia do que os polos, isso porque a Terra é redonda, se a Terra não fosse redonda não haveria essa diferença de distribuição de calor, eu não geraria um superávit de calor, não haveria necessidade para evaporação, praticamente não haveria o ciclo da água. Então, o fato da Terra ser redonda possibilita que a energia seja distribuída de forma diferente na Terra. De novo, aqui a quantidade de energia, uma escala arbitrária, aqui é o meio-dia, essa é a quantidade de energia que a gente recebe no Equador comparada aqui a 45 graus, quer dizer, uma quantidade muito maior. A qualquer hora do dia, a quantidade de energia que chega no Equador é maior, só que ao meio-dia essa diferença é máxima entre Equador e alguma outra latitude maior. Essa energia se concentrando aqui nos polos, no Equador e não se dissipando, a Terra seria muito diferente, seria extremamente quente aqui, quase proibitivo para a vida, e se essa energia não se dissipasse, essas áreas seriam extremamente geladas, que também seria proibitivo para a vida. Então, a Terra tem um mecanismo de distribuição de calor entre o Equador e os polos. E, só exemplificando, isso é uma modelagem de radiação recebida pela Terra, aqui são o que vocês podem ver os meses, e quanto mais as cores mais quentes aqui, em Watt por metro quadrado, mais a Terra, mais está chegando energia. Então, vocês podem ver que no verão austral, a maioria da energia chega aqui, no verão do hemisfério norte, julho, julho, a maior energia chega aqui, e o Equador, por estar no meio, se você fizer uma integral do ano todo, ele recebe mais energia o ano todo, como nós vimos no slide anterior. Repito, essa radiação líquida que chega na superfície da Terra em Watt por metro quadrado. É uma alegoria, não, como é que fala, é um modelo que a NASA pôs em movimento. O próximo, na verdade, não é NASA, é na Universidade do Oregon, desculpa, essa animação vem da Universidade do Oregon. Próximo, aqui nessa figura nós temos de novo a radiação chegando na Terra em Watt por metro quadrado, mas só que aqui está expresso o calor latente, não a radiação líquida total. O calor latente é aquele que é utilizado para evaporar água. Então, onde não tem água, o calor latente é muito baixo. Vocês podem ver aqui no deserto, na parte nordeste do Brasil, que tem menos água, o calor latente é menor. Então, o calor latente está maior nos trópicos, nas regiões tropicais, porque tem mais água para ser evaporada. Então, o calor latente é maior nessas áreas do globo. aqui, nesse slide, nós vemos o aquecimento da superfície do mar. De novo, o maior aquecimento ocorre nas zonas intertropicais. Então, o calor latente é maior nos trópicos. Ele faz com que mais água seja evaporada nos trópicos. Consequentemente, a temperatura do mar também é maior nas regiões tropicais. e esse sistema é o que um desses sistemas é o que se forma a célula de Hadley. A célula de Hadley nada mais é que ocorre aqui nas regiões equatorial. Como as regiões equatoriais recebem uma grande quantidade de energia, essa energia evapora a água, a água evapora, acende a atmosfera pelas correntes de ar. Ela é transportada em direção às latitudes maiores, onde ela esfria e acaba, essa corrente de ar acaba descendo e voltando para cá. Isso faz como se houvesse um mecanismo contínuo. Aqui, Equador, zero, 30, sul, 30, norte. Aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério norte, aqui é o hemisfério sul. Então, veja, o hemisfério sul evapora e faz esse movimento. Evapora, sobe, transporta, faz esse movimento. No hemisfério norte, o movimento é o contrário, certo? Faz esse tipo de movimento e aqui no hemisfério sul esse tipo de movimento. Aqui no meio, nós temos a conhecida zona de interconvergência tropical. Acho que vê melhor nessa figura. Nessa figura, nós vemos aqui a formação das cédulas células de Harley indo num sentido no hemisfério sul e em outro sentido no hemisfério norte. Se vocês clicarem aqui também ou seguirem esse link do YouTube, tem um vídeo mostrando essas células de Harley. Mas o importante aqui é que como a Terra gira, ela tem um outro componente que se chama força de Coriolis. A força de Coriolis faz com que essas células, o ar gire nesse sentido ou no sentido horário no hemisfério norte e no sentido anti-horário no hemisfério sul. Então aqui sentido horário aqui sentido anti-horário. e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto